E começamos mais um dia por aqui, dia bom E a Amora fazendo as artes dela de novo, pegou o lixo e jogou E ali assim, no meio do matinho, tem um gato preto Tem um amarelo e um preto que vem pra cá pra namorar Faz um berreiro de madrugada e não sei de onde que são Olha lá ele, ali assim O amarelo fica aí pelo meio do mato Bem que podiam ser mansos Aqui tem uns ratinhos por aqui Se eles vêm aqui pra caçar é uma boa A gente não sabe de quem que são esses bichinhos ali Olha só que bonita a fachada iluminada Por quem? Sol se pondo ali no horizonte E eu aqui, comendo isso aqui Maria mole com bolacha Maria É Maria mole com bolacha Maria Interessante Não tinha pensado nisso ainda, que era duas Maria aqui O que que foi? Você é muito engraçado Nem eu tinha pensado nisso E olha que eu sou bem inteligente É comediante mesmo, né? Ai, ai E olha só o que eu tô fazendo aqui Colocando essas As meia canas aqui Que foi pintado Os caras não tinham colocado Porque eu não tinha suficiente Então agora eu tô terminando de fazer isso aqui Dá um aspecto bem bonito aqui, ó Aí ele já envernizou A terceira de mão lá dentro Amanhã Ou depois eu já vou montar a cama ali E daí Daí só falta cortina E já dá pra Vir pessoas dormir aqui Já compramos colchão Roupa de cama Cobertor Ah, falta ligar a energia também Tá ligado ali, mas Tá ligado no rabicho aqui Como passa um conduite lá no cantinho Aí é só Fazer a conexão ali É Acho que é isso Bonito como sempre aqui, ó Só que amanhã tem a previsãozinha De alguma chuva pra cá Pouquinha, mas tem E olha só que legal O sol batendo aqui, ó Deixando só essa parte lá Iluminada ainda O morro da igreja tá ali, ó A bola do sintacta tá aqui Atrás desse galho Aí ele estirando a foto Por do sol Daí também Eu ia passar a resina Nessa porta Da cabana Do chalé Decidimos pintar ela Direto Com a tinta É a tinta esmalte sintético Passamos aqui duas de mão Então por enquanto Vou passar uma terceira Pra ela criar tipo um filme E aí Entrar bastante nos pontinhos aqui Creio que Isso aqui bem pintadinho Não vai ter problemas com a chuva Colocamos também a luz aqui, ó E olha a lua lá, ó Essa luz aqui Ela funciona somente à noite Porque de dia não faz sentido, né? E com sensor de presença E é com bateria Luz solar aqui Então a hora que a pessoa se aproxima aqui Já vai ligar pra ela Entrar aqui sem cair desse corredorzinho aqui Coloquei a outra lá na frente também Que é pra o pessoal que tá acampando aqui embaixo Quando ele estiver vindo ali O sensor de presença pega Já dá uma iluminada aqui Aqui vão ter que dar uma melhorada Porque Muita pedra solta Pedra pra cima Vamos ter que fazer uma rampa aqui Pra Melhorar isso aqui À noite é meio perigoso E daí coloquei mais outra Luminária dessa Ali Na Que é a Laralcária E outra lá onde tá a escada Que daí ali tem o ponto de energia O povo que vem aqui Pode Pegar ali É À noite pode vir ali mexer Que não vai ter problema Vai ter iluminação Mesma coisa aqui Essa Ela não ilumina muito Mas se a pessoa passa por aqui Já ilumina essa parte aqui Que é da fogueira Não tropeça por ali Se estiver muito escuro Aí Hoje é tarde também E de manhã Estava trabalhando aqui na Rural Fazendo Passando a massa Tapando alguns buracos aqui Olha só Pra quem lembra Aqui era Tudo buraco Tinha buracos aqui Ali Ali Por tudo tinha buraco Então passei a massa Aqui ainda falta passar Mais massa Ainda tem irregularidades aqui Que a ideia é só deixar Liso Não importa Se vai estar ondulado ou não E esse rosa É que Tinha que limpar o pincel Limpei o pincel aí mesmo Já que Vou passar mais massa E pintar Depois Não tem problema É tinta esmalte sintético É a mesma tinta Que vai ser Ah não Aqui embaixo vai ser branco PU Até aqui E aqui Até aqui em cima Vai ser laranja Que vai ser esmalte sintético Catalizado com catalisador Para PU E o teto E o teto vai ser branco PU Então é isso Aqui do outro lado Tampamos alguns buraquinhos Que tinha aqui Dei um jeito aqui nessa massa Aqui já está Quase igual Que era lá pro outro lado Que tinha bastante regularidade Fica liso Mas sem Ainda falta tirar esses Esses marquinhos aqui Mais um pouquinho de massa Vai ficar bom Aqui também Tem um buraco A porta Eu vedei aqui Com aquela Igual vocês viram Espuma de poliretano E agora A massa Plástica por cima Para Travar tudo Não entrar água Para lama Aqui está quase pronto Falta só Lixar isso aqui Lixar essa partezinha E amanhã Eu acho que dá pra Tentar pintar Essa parte Que vai ser laranja Bom dia começando Bom dia meus amores Que Deus abençoe Comendo a tapioca E daí ela gosta Dessa barba Acho que vocês nunca tinham Me visto tão barbudo Na verdade nem eu Porque eu me vi aqui Na telinha da GoPro Aí a gente colocou um espelho Esse aqui Que não tinha ainda Tinha só Aquele pedacinho Quebrado ali Daí eu não ficava Me olhando ali Ontem fui me olhar Que aquilo que eu vi Tá parecendo um mendigo E a moça Ainda gostando Daquela aparência Não Teve uns 10 dias Eu falei Se tu quiser cortar Pode cortar Uns 10 dias só Fez uma diferença Na barba Em 10 dias Que fez Não tem ideia Agora o jeito é Tosei aqui na máquina 4 Mas ainda tá muito barbudo Ainda Vamos deixar tudo peladinho Cortar o cabelo Também que já tá grandinho Aí dá até pra acordar Com o cabelo assim Tipo quero quero Então cortar isso aqui tudo Ficar novinho de novo É novinho careca Mas pelo menos cabelo baixinho Tá muito engraçado Novinho careca Faz parte Então agora vamos fazer A montagem da cama Já foi envernizado Todas as madeiras aqui Essas aqui estão prontas Depois eu vou ter que fazer A parte do estrado A parte do estrado não é pintada Eu tenho as ripas cortadas Falta cortar algumas E fazer a montagem aqui Deixar aqui um time lapse Pra vocês acompanharem O processo de montagem Então tá montada a cama Agora falta só fazer os estrados aqui Aqui em cima ainda Vou colocar um acabamento Com alguma tora de madeira redonda Daqui até lá Aí vai ficar bonitinho depois E o colchão vai ficar No nível da janela ali Vou colocar o estrado Por aqui assim Mais ou menos Na metade dessa tábua Pro colchão ficar alinhado Com essa tabinha aqui em cima E mais um dia bonito Que nasceu por aqui Agora tô aqui fazendo o estrado Da cama Coloquei ali as portinhas Do armário Que eu não mostrei pra vocês ontem Olha só Aí faltam Colocar esses puxadores aqui Só que eu não tenho Parafuso que passe Toda essa madeira aqui Então Aí ele vai ficar aqui Falta também Colocar um batentezinho ali Pra que ele E a porta trave ali dentro Olha aí Tá Ficando Legal Agora Montar Este estrado Da cama aqui Então Tá pronto o estrado Da cama Já fizemos o teste Daí a moça Tirou pra dar uma varrida Ali Ela queria que eu Até passeasse a plena Pra tirar os cabelos Dos pau ali de baixo Cabelo dos pau Ah não amor Corta essa parte aí Pelo amor de Deus Os cabelos do pau Corta não Esses pelos aqui As rebarbas que tem Ela queria que tirasse Porque vai ficar feio Mas quem que vai deitar Debaixo da cama Pra ver essas rebarbas aí Mas tu vai não vai tirar O cabelo do pau Aí pra mim Eu não Deixa ele aí Quem que vai ver isso aqui Mas eu sei que tem cabelo Embaixo Mostrar pra vocês Como é que ficou O quarto Agora vai estar Com o colchão No lugar Olha aí Agora é só Colocar os travesseiros Roupa de cama A toalha aqui É a toalha A cortina E foi assim que ficou Falta também Uma meia cana Que vai nesse cantinho aqui Ali E lá E aqui assim Pra fazer o acabamento Nessa junta Do forro aqui Eu vou envernizar Uma corda de sisal Com verniz incolor Aí vai vir aqui Ali Lá no cantinho Do assoalho Ali assim No canto também Vai ficar Bem legal E a vista Tá aí Impressionante Uma das melhores Vistas aqui do camping Olha aí Tá pronta A parte de dentro Do chalé Colocamos ali Um espelho Pra o pessoal Que dormir ali Poder se ver Torradeira Chaleira elétrica Pra quem vem aqui E gosta de um chimarrão Ou de um café Pode fazer com isso ali E aqui agora Eu tô fazendo Aqui assim Essa parte Que eu vou colocar Uma lona aqui embaixo Encher de brita Essa parte aqui Que daí a pessoa Já entra Meio que já dá Uma limpada no pé aqui E daí Segue aqui Por cima do deck Lá pra dentro da cabana Então terminamos O vídeo de hoje Por aqui Inaugurando A nossa Nosso chalézinho Ai que emoção E olha só que legal Não dá pra ver nada lá fora Só Um espelho E olha só Não tem fechadura ainda Amarramos uma cordinha ali Eu acho que vai dar tudo certo Isso não vai atrapalhar A gente de dormir aqui Se ela não cair no meio da madrugada Tem que ir ali Fechar isso ali Mas então Até amanhã